Olá senhores e senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós continuamos aqui na BR-267, alguns pinguinhos de chuva, não é nada, não é chuva, é algum pinguinho que está caindo aqui na região. Está um tempo um pouquinho fechado, nublado, mas eu acredito que a qualidade da câmera que está fazendo a filmagem não vai atrapalhar a questão do visual da estrada. Nós estamos gravando em 4K com a câmera SJCAM, SJ10 Pro, ela grava em 4K em 30fps ou 60fps. 60fps geralmente eu deixo para rodovias maiores, ok gente? Porque a gente tem mais espaço, né? Aqui nós já encerramos praticamente a 267, quilômetro zero, que é agora, e nós vamos acessar aqui a rodovia BR-116, a famosa Rio Bahia, ok? E com um pouquinho de pingo também no para-brisa. É bom que limpa, né? Você pega uma estrada, às vezes você pega uma chuva, você passa... Em vez de você parar o carro para poder limpar o para-brisa, a natureza faz isso para você, tá bom? Mas você tem que estar com a sua palheta em bom estado. Aliás, até foi bom tocar nesse assunto. Tem pessoas que estão com o carro aí com 150 mil quilômetros rodados e nunca trocou a palheta. E o vidro dele já tem uma marca ali, né? Um risco, tá de um lado e do outro, ok? Então a palheta é uma coisa barata. Você procura comprar a original do seu fabricante, não compra a palheta na rua, você vai estragar seu carro. Ela não vai limpar e vai riscar seu para-brisa. E a seguradora, se aparecer o vidro riscado, ela vai olhar o tipo de palheta que você está usando, ela não vai pagar não, tá? Você vai ter que pagar o para-brisa inteiro. Então você usa a original, você paga um pouquinho mais caro, mas você evita da seguradora te cobrar um para-brisa novo. Tá bom? Muito bem. Aqui é a BR-116, Rio Bahia. Esse trecho até a cidade de Leopoldina, ele é todo monitorado por radares. O pessoal aí que dirige, né, sabe que aqui você é vigiado 24 horas por dia. Tem trecho de velocidade, a maior parte é 60, tem trechos que é 40, não tem área de ultrapassagem, né? Mas é uma rodovia bem sinalizada, tem acostamentos. O acostamento é isso aí que vocês estão vendo. Ah, é pequeno, mas ele já salvou o vidro de muita gente, ok? Porque além do acostamento, você tem um restinho ali de grama que você pode jogar seu carro ali, tá bom, gente? Então esse é o acostamento que eu sempre falo. Tem que ter nas rodovias, não pode deixar de ter. Eu acho que quando não tem, se for fazer, não vai afetar em nada o meio ambiente. Porque quando você faz um corte na estrada de um metro e meio, de dois metros, você vai compensar o meio ambiente com a reflorestamento em outro local. Às vezes você pega aí um pasto enorme, uma área de 10, 15 hectares, não tem uma árvore plantada. Então vão deixar abrir o acostamento? Vão. Mas você vai ter que compensar reflorestar naquela área ali. É assim que deve funcionar. Não é deixar uma estrada sem acostamento que possa trazer risco de vida para o condutor, tá bom? Eu sempre defendi o meio ambiente, andei pelo meio ambiente há 22 anos de parque, de trilha, e sempre fui de preservar, mas a vida da pessoa também tem que ser preservada. E é através de uma boa rodovia que você pode fazer isso, tá bom? É a minha opinião. Não é lei, não é opinião. Não é uma ordem, né? É apenas uma opinião pessoal. Toda rodovia tem que ter um acostamento de pelo menos dois metros de largura, de cada lado. Além da faixa, da segunda faixa. O mundo pode fazer, faz, porque ajuda muito, salva muitas vidas. Ok, gente? Então vocês estão vendo aí a quantidade de radares, né? Esses radares aqui, se você passar fora da velocidade permitida, você já é parado ali na frente e já toma a multa ali. Dependendo, eles vão fazer uma... revirar teu carro todo, né? Se tiver alguma coisa errada, se o pneu estiver abaixo de meia-vida, ou se tiver vencido, seu carro não sai do lugar. Bom, esse posto da polícia do aviário aqui, ele é... não vão dizer que ele é chato, não, mas ele é exigente. Tá bom? Eu já fui parado várias vezes ali, inclusive de madrugada, mandaram tirar tudo que tinha dentro do porta-malas. Eu tinha um SUV e eles mandaram tirar tudo, examinaram tudo. E eu com três crianças dentro do carro. E a pessoa não teve dó, não. Não foi, aliás, não foi a polícia do aviário, foi a polícia civil de Leopoldino. Não tiveram dó, não tiveram pena, acordaram todo mundo, mas serviu de lição. Mas hoje, por exemplo, eles não fazem isso mais. Hoje quem pode fazer esse tipo de blitz é a polícia do aviário estadual ou federal. Mas é uma experiência que nós tivemos, não foi boa. O pessoal revirou o carro, todo o jeito que reviraram, colocaram o revirado. Não colocaram, né? Nós é que fomos colocando sacolas de roupa, de alimentos, que a gente estava indo para o local. E mandaram tirar tudo, né? Em um carro com marido, mulher e três filhos. Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas a gente não esquece nunca, né? O mal feito a gente não esquece. Aqui é o posto da polícia do aviário, você sabe que tem que passar 30 por hora, tá? Não passa 40 não, porque você vai ser multado. Aqui à direita você vai para a Leopoldina, mas eu não aconselho essa entrada. Você vai entrar no terceiro trevo. Aliás, você vai ter o primeiro trevo, logo em seguida aqui. Depois vai ter o segundo. A gente fala a terceira entrada é que você vai entrar. Talvez nesse vídeo, não sei se vai acontecer, mas se caso acontecer, vocês vão ver que o portal da entrada da cidade é totalmente diferente. É um portal mais bonito, mais caprichado. Você já sai na avenida principal de Leopoldina, ok? Mas se quiser entrar aqui no primeiro, pode entrar também. Ou até lá perto do posto da polícia rodoviária. A cidade também não é tão grande para você se perder, mas você ter no GPS, você vai achar o local que você quer chegar. Mas eu sempre aconselho a entrar no terceiro trevo. Aliás, na terceira entrada, aliás, né? Muito bem. A gente sempre reporta aqui que a gente está à porta de um veículo Amarok, cabine dupla, diesel, né? Tração integrada. Tá bom, pessoal? A gente está usando aqui uma câmera SJCAM Pro 10, gravando em 4K em 30 fps. É uma gravação de mais qualidade, né? Principalmente nessa época ruim, nublada, com pingo de chuva. E a câmera consegue produzir uma imagem de boa qualidade. Não é de altíssima qualidade, porque o tempo está ruim e não ajuda. Mas não fica uma imagem ruim. E além disso, ela tem uma lente angular de 170 graus. E você vê que você está vendo o asfalto, a rodovia, mas você está vendo muita coisa, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, isso vai muito da câmera que você está usando e do sistema de gravação que você está fazendo. Ok? Se você usar aqui um Full HD, você vai praticamente, você vai ver o asfalto. Você não vai ver esse ângulo todo de rodovia. Além da qualidade da imagem ser bem inferior. Tá bom? E não ter estabilização de vídeo. No caso aqui, a gente tem uma estabilização. Estabilização pelo sistema da Sony, é um sistema, aqui já é a primeira entrada, o primeiro trevo. Não é nesse que você vai entrar, não. Você vai entrar no outro lá na frente. Nós temos um sistema de estabilização aqui, é da ix377 da Sony. Mas pode ser também um sistema SMOS, que é muito usado na nossa GoPro. É um sistema mais caro, mas você tem um controle de estabilidade violento, tá? Você pode passar num buraco, que é como se estivesse passando num caroço, veja. Mas a gente não usa a GoPro aqui. Ela é mais para usar em passeios, né? No caso, em trilhas, em montanhas, a gente deixa para isso. Na rodovia, a gente usa a câmera de boa qualidade. A gente tem duas. Mas a gente deixa a GoPro para trabalhos, assim, mais próximos da pessoa. Você tem que fazer filmagem da pessoa, filmagem de local, de trilha. Então, a GoPro é usada para esse filme. Tá bom, gente? Então, o BR-116, Rio Bahia, famosa Rio Bahia. Eu não sei se nesse vídeo nós vamos entrar pelo trevo correto, mas eu acredito que não. Vai ser no próximo. Olha, por enquanto é só. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti